Olá a todos e sejam bem-vindos. Sou a Gilvane, professora de gestão e negócios e apaixonada por ajudar as pessoas a se saírem bem no trabalho. Hoje vamos falar sobre a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Pessoal, há muitos estudos que abordam e comprovam que quando as pessoas conseguem trabalhar não só com habilidades de pensamento, planejamento, atenção, mas também com habilidades emocionais, é possível realizar um ótimo trabalho em que todos os envolvidos se beneficiam. Habilidades de inteligência emocional são mais importantes que nunca, porque nos ajudam a administrar as coisas quando elas ficam difíceis, seja no nosso setor, em nossa empresa, em nosso departamento, seja no mundo em que vivemos, em que há mais desafios do que nunca ou quando algum aspecto pessoal de nossa vida dificulta um pouco as coisas, não é mesmo? São as habilidades de inteligência emocional que realmente nos permitem ficar bem enquanto trabalhamos. Vocês já observaram isso, pessoal? Equipes, pessoas que lidam com clientes, gerentes, equipes de alta liderança e todos nós precisamos de ajuda com isso. Claro, obviamente que temos pontos de partida diferentes, dependendo de quem somos e das coisas que aconteceram em nossas vidas, mas todos nós podemos desenvolver nossa inteligência emocional e, de fato, ter uma experiência de vida diferente quando consideramos nossas emoções assim como consideramos o nosso próprio trabalho. Pessoal, há muitas décadas, as palavras que usávamos para quando nos referíamos a maneira de tratar nosso conteúdo emocional era domínio, precisávamos dominar as emoções. Depois, passamos a tentar controlá-las. Agora, o ideal não é mais usarmos esses verbos domínios, domínio, controle, mas sim sobre nossa capacidade de lidar, manejar ou relacionar-nos com as emoções. Quando buscamos agir com equilíbrio, em momento de crise, estamos basicamente desejando não perder a lucidez quando mais necessitamos dela, não é mesmo? É aí, pessoal, que entra o nosso desafio, como desenvolver essa inteligência emocional. Muitos de nós sabemos o que acontece quando não somos emocionalmente inteligentes, principalmente no trabalho. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Um chefe ou colega que é áspero com você, que grita com você e fica irritadíssimo e, às vezes, até um tanto maldoso, porque está estressado. Outra coisa que também pode acontecer quando não cuidamos de nossa vida emocional é nos retrair. Isso mesmo, pessoal, nós ficamos quietos, isolados e isso acontece porque estamos tentando não responder a quantidade de estímulos do cérebro e estamos tentando administrar muitas emoções no nosso corpo. Já observaram isso? Para algumas pessoas, pode ser uma estratégia muito útil se retrair, cuidar de si e realmente tentar se concentrar. Mas pensa comigo, se você trabalha em uma equipe ou, assim, precisa trabalhar com outras pessoas ou lidar com clientes, essa estratégia de se retrair, não vai funcionar, não é mesmo? Por isso, nesses momentos, vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso cérebro e por que as emoções são tão importantes assim. Quando vamos ao trabalho, pessoal, precisamos que muitas de nossas capacidades cognitivas estejam bem ajustadas e totalmente funcionais. Nós precisamos de atenção, precisamos de foco, precisamos conseguir planejar e organizar o nosso trabalho. Precisamos atingir metas estabelecidas e concluir tarefas, mas também sermos flexíveis ao enfrentar os desafios. Ufa! É muita coisa, não é mesmo? Então, pessoal, refletindo sobre nossa própria experiência, tudo isso fica muito mais fácil quando estamos calmos, relaxados, dormimos bem e não estamos enfrentando brigas, problemas ou desafios em nossa família. Isso porque a forma como nós nos sentimos afeta a forma como pensamos. Atualmente, há inúmeros estudos de imagem do cérebro que mostram que quando as pessoas são inseridas em ambientes estressantes, suas capacidades de pensamento mudam. Então, é importante detectar as coisas no início. Notar que as emoções estão surgindo em vez de esperar que elas afetem nossa vida. Relacionamentos e trabalho. Precisamos saber que elas estão chegando e saber como administrá-la. Quando não estou bem, por exemplo, comigo mesma, as pessoas ao meu redor sofrem as consequências. Amigos, famílias, colegas e pessoas com que sou ríspida ou impaciente. E meu problema não tem a ver com eles. É por isso que devemos ter esse olhar atento em nossa vida pessoal. Pois isso nos ajuda a nos concentrar, fazer nosso trabalho, manter os nossos relacionamentos e garantir uma experiência de trabalho tranquila com as nossas colegas. Isso também é útil ao lidar com clientes. Principalmente quando eles estão nervosos. Quando um cliente está nervoso, a raiva dele pode começar a agitar você. Então, pessoal, sua tarefa não é gerar duas pessoas nervosas, não é? Que não vão conseguir trabalhar. E sim, ajustar uma alerta para reconhecer como a raiva dessa pessoa começa a gerar raiva em você. Bem, isso não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com... Também não tem a ver com você, tá? São apenas dois humanos interagindo entre si de forma emocional e tentando fazer algo que exige pensar. Então, sempre existe uma interação entre pensar e sentir. E é por isso que devemos nos interessar em lidar com os nossos estados emocionais. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima semana. Até mais!